Momilong Legs morreria queimada em um forno? Os desenvolvedores revelaram outro conceito para a morte de Momilong Legs. A ideia inicial era que Momilong Legs fosse morta queimada em um enorme forno industrial. O jogador a atrairia com sons para dentro do forno, fecharia a porta com Momilong Legs lá dentro e ativaria o sistema de fogo queimando Momilong Legs ainda viva. No trailer de Momilong Legs é revelada uma imagem que diz que o plástico elástico, material de que Momilong Legs é feita, não deve ser submetido a temperaturas muito baixas ou muito altas, visto que o material poderia se desfazer nessas circunstâncias. Uma dica de como poderíamos matar Momilong Legs. No capítulo 2 encontramos um pôster queimado que diz para se tomar cuidado com o fogo, e a personagem no pôster é justamente Momilong Legs que está próximo ao forno mencionado no conceito, indicando que esse pôster seria uma dica de como matar Momilong Legs no capítulo 2. Essas evidências revelam que essa foi a morte planejada inicialmente para Momilong Legs, mas esse conceito foi alterado para a morte no triturador, e essas imagens conceituais foram criadas por um fã, não sendo oficiais. A morte de Momilong Legs foi alterada para a do triturador, pois provavelmente os desenvolvedores queriam inserir a ideia do experimento 1006 capturar uma parte de Momilong Legs para assimilá-la ao seu, aparecendo com a parte do corpo dela anexada ao seu corpo no futuro. E você, qual morte você acha que seria mais dolorosa?